Música E está começando mais um Kino Orando Finalmente, vamos falar de Missão Impossível aqui com o papai Marcelo Moura Finalmente, alguém assistiu Missão Impossível que estava devendo Mas eu entrego as minhas metas, pelo menos, né? Eu prometo e vejo Então é isso aí, tudo de bom, abraços Assim direto Ai, ai, ai Que filmão e que franquia legal, né, cara? Muito bom, muito bom o filme Feliz que você tenha gostado É muito legal Não é meu tipo de filme preferido Mas eu achei Missão Impossível 7 Uma evolução do filme de Missão Impossível E a parte do Fusca, pra mim, me ganhou O Fusca foi a melhor coisa do filme Ele se desconstruindo Eu achei fantástico Muito bom, muito bom É um novo filme, né? Uma nova, vamos dizer assim O de sempre, né? Sempre é o personagem ali Tentando, o Tom Cruise tentando resolver o Winnie Goss pra salvar o mundo Mas, no final das contas Sempre tem que usar com aquelas parafernálias dele A máscara, essas coisas, né? Mas com um vilão diferente, né? Um vilão que a gente não esperava, né? Um vilão que provoca greves de atores e greves de roteiristas E, cara, aí você para... Eu tava vendo o filme e o filme tem uma coisa muito legal Porque se você parar pra pensar, hoje em dia Cara, se alguém digitar teu rosto Qualquer jornal, você pode aparecer andando no meio da... Noruega hoje Pode aparecer o Matheus andando no meio da Noruega No meio de uma gravação Porque o cara alterou o rosto de uma pessoa É assim Acabou a privacidade Acabou tudo, 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 tudo Você não pode mais ter certeza de nada Isso é tão real Que o filme... Isso é impossível ser um filme grandiosos Que você... Que beiram o excesso do que é real Mas, nesse caso, foi muito, muito real É, eu achei a sacada muito bacana De eles trazerem a inteligência artificial Como uma vilã Eu gostei demais dos caras lá do governo Falando, não, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá redigindo tudo O banco de dados pra papel Porque... É um... Isso eu achei muito bacana Os caras pegarem e falarem Não, vamos fazer o banco de dados de papel aqui Vamos todo mundo digitando na máquina de escrever Pra não ter nenhuma informação online Pra não dar nenhum problema, né? Eu gostei demais desse negócio Sumiu sua voz Eu gostei demais desse negócio Eu gostei deles de trazer essa... Vamos pegar... Vamos... Pô, é bom demais E, claro, né? Trazer aquela ideia Beleza A inteligência artificial tem um potencial Muito de conseguir causar uma guerra De conseguir destruir o mundo E... E aí? Tá na mão de quem isso? Quem que tá controlando isso? Ela tá se autocontrolando Mas quem tem a chave As chaves, entre aspas Vai conseguir controlar ela, né? Antigamente se dizia Eu não tenho certeza no que eu vou afirmar agora Mas eu me lembro que tem até um filme sobre isso O Quinto Poder Que era o jornalismo Que podia desviar fatos Hoje temos um novo poder, né? Que é simplesmente A gente chegou a um momento Em que o CGI A realidade virtual Ele tomou conta E se tornou real Se tornou físico, né? Visualmente falando E o filme fala sobre isso De uma maneira assustadora Assustadora Porque você pode... Cara, assim Eu posso matar uma pessoa E configurar a câmera do prédio Que tá filmando Pra aparecer um outro rosto Viajando um pouco, né? Mas aí vai parecer Que foi outra pessoa que matou E a prova Tanto que a própria Inteligência Artificial Nesse filme Ela apaga Os vestígios, né? Do capacho lá Vamos dizer assim, né? Que é o cara Que ela tá tentando Que ela gostou dele Falou, não Esse cara tá na... Vamos dizer assim Que tá pensando o mesmo que eu, né? Então ela vai apagando Ele vai andando no aeroporto Ela vai apagando os rastros dele Vai enganando todo mundo Ao mesmo tempo, né? Todo mundo fica Ué, cadê esse cara? Quem é esse cara? Ela vai apagando esses rastros Então é isso A capacidade de... Da mesma forma que a tecnologia Ajuda, por exemplo Desvendar um crime Ela pode ser possível De apagar alguém ali E falar Esse cara nunca existiu Esse cara nunca esteve aqui Exato É sensacional Sensacional Porque nada é mais físico, né? É tudo nuvem É tudo digital É tudo... Não tem mais fita cassete Não tem mais... Se a gente parar pra pensar Eu antigamente tinha aqui em casa Eu tinha em torno de 300... Eu já tive mais de 100 fitas de vídeo Meu irmão tem ainda Fita de vídeo A VHS Depois a gente colecionou DVD Primeiro CD Depois DVD DVD eu tinha milhares Hoje eu tenho aqui na minha estante Eu devo ter uns 50 Porque são coleções de... Porque daqui a pouco eu vou acabar me desfazendo Porque assim... Livro você ainda guarda Porque livro é gostoso Teu papel Mas o DVD em si Perdeu sentido Com a internet Com a rede social Com a facilidade de você ter Rapidamente acessar um canal E assistir Eu tenho toda a primeira fase Dos Vingadores em DVD Daqui a pouco... Quer dizer Daqui a pouco eu assinei O Disney Channel Hoje eu preciso Para não precisar ter mais E é bem isso que o filme fala A gente evoluiu a um ponto Que qualquer um Que tenha o poder Pode fazer a mudança De história Tem um filme muito parecido Da Gal Gadot Agora na Netflix Que fala exatamente Sobre isso também E o filme parece que Parece que alguém Pegou o roteiro ali E meio que copiou É bem parecido A história é muito parecida A gente Stone E é muito parecido Porque o filme é sobre o Hearts Que é o coração Da tecnologia Que comanda tudo Todas as informações E abre todas as portas E aqui é bem isso também Cara, achei assim Não é um roteiro inédito Não é um roteiro Que a gente nunca tenha visto Mas ele é uma... Ele é criativo Ele consegue transformar realmente Ele... Cara, é um vilão Me lembrou o Hall Do 2018 Exato Exato Os grandes vilões cibernéticos É muito... Gostei muito legal Você citando aí O Hall Assim, a galera Quer assistir O filme e fala Pô, o Kubrick é louco Isso nunca vai acontecer Naquela época, né Hoje você olha pro filme E fala Pô, o Kubrick já tava lá Lá na frente Impressionante É impressionante, cara É... São... Não tem como A gente que gosta de cinema A gente que ama cinema A gente que ousa dizer Que são os críticos de cinema A gente tem muito essa referência E na hora que você vê Você fala Kubrick Na hora que você vê Não tem como Não fugir disso E falar, cara É o neto do Hall É... Não, a sacada foi muito boa De fazer a inteligência artificial Ser uma vilã De, porra Ele tá lá conversando No radinho Aí daqui a pouco Os caras aí Não tão conseguindo conversar com ele Mas ele tá ouvindo Ele tá ouvindo E a inteligência artificial Começa a enganar ele Falando Vai pra tal caminho Desviando a rota dele Sabe? E eu fiquei Caralho, velho É muito boa Essa sacada de fazer o vilão Tá ouvindo a conversa deles Eles estão conversando Peraí, a gente Tá seguro aqui A nossa conversa? Tem alguém escutando alguma coisa? Né? Isso foi muito legal De trazer essa sacada de Estamos seguros? Estamos sendo ouvidos? Como é que tá? Vamos esconder as coisas aqui, né? E isso é um grande risco Eu sou o primeiro A falar sobre isso Que são poucos filmes Que conseguem sobreviver Com esse tipo de visual Com esse tipo de drama O Christopher McQuarrie Christopher McQuarrie Ele consegue fazer Com que o elenco todo Consiga sobreviver Sem um vilão central Porque é muito difícil Você fazer Não ter um vilão Por exemplo O Tron No Vingadores Ele é Ele é um efeito especial Mas a voz do ator Que faz o Tron Dá uma personalidade Pra ele É uma voz muito poderosa E dá pra ele Uma personalidade muito forte Aqui não tem vilão Quer dizer A voz é um vilão E o elenco Tem que se desdobrar No carisma Pra poder compensar A falta de um contato visual E cara É genial Genial demais Isso Tem uma figura Do vilão Que é o Gabriel Que é o Ezay Morales Que foi Ele teve Acho que no primeiro filme Na primeira franquia E ele retorna agora Como se fosse Vamos dizer assim Ele é o capacho Dessa inteligência artificial Ele é o cara Que tipo Abraçou a ideia O ideal Que essa inteligência artificial Tem E ele acredita nela E tipo Beleza Virou um Um discípulo Da inteligência artificial E aí Ele tá ali Ele tá ali Como o cara Que quer Tipo assim A inteligência artificial Dá pra entender Que ela tá manipulando ele Falando Não Você Você é meu capacho Você que vai conseguir Vai me libertar Você que vai conseguir Vamos dizer assim Executar Meu grande plano De destruir a humanidade Isso que é A função desse personagem E é claro Ser um antagonista também E aí tem toda aquela questão Que eu achei bacana De trazer um cara Que já foi vilão Pra Porra De novo O personagem do Tom Cruise Perder uma Uma mulher Uma amada De novo Ele sofrer isso Passar por isso de novo Tudo de novo E esse filme Tem muito da pegada Do primeiro filme Que é a oscilação dele De novo Ser palha De novo Tem que correr atrás De novo Ser acusado Por uma coisa Que tem até Essa conversa No meio do filme De falar que Você sempre Você sempre é acusado E depois volta Pra gente Com o caso resolvido Porque O Missão Impossível É meio Missão Suicida mesmo É o esquadrão suicida Da Paramount Do MI6 Tanto que Ele é convocado Tipo os caras Ele é o cara Que vai resolver os trem Mas Ele tem autonomia Ele tá Tá solto aí Pra resolver Do jeito que ele achar certo Na verdade É um mercenário É Ele acaba virando Se rebelando Contra o sistema Vamos dizer assim É bacana O Tom Cruise Caramba Cara Só elogios pra ele Como amadureceu bem O ator De um rosto só De um personagem só Hoje é dono Do cinema mundial Cara Impressionante isso Top Gun Cara Que filmaço Top Gun Que filmaço E esses Sete Missões Impossíveis Tudo bem Que o 2 e o 3 Dão uma escorregada boa Mas mesmo assim Ainda assim São sete fios Que vão ficar Pra história É Não porra E o cara Em alta Performance física Vamos dizer assim Né Em um dos filmes Ele pulou Do avião Lá de cima Fez aquela cena Ele pulou mesmo Eu achei que era Não Ele pulou mesmo Ele fez aquele salto Em altura No outro Ele vai pendurar Do lado de fora Do avião Né E nesse aqui Ele pulou de moto Só isso Aquela cena da moto É ele pulando De verdade Você vê o making of Você fica Caralho E mais de uma vez E mais de uma vez Porque eles ensaiaram Dizem que eles fizeram Vários ensaios Várias coisas Tipo A cena do trem Aquela perseguição Em cima do trem Ele gravou mesmo Aquilo não tem nada De CGI ali Não tem nada Tanto que tem um vídeo Dos caras Estavam andando Na estrada lá Pô O Tom Cruise Lá no trem Ele lá no trem Dando tchau pra galera Lá no trem Moendo É um filme de ação De verdade Exato É um filme de ação De verdade Sem dublê também Tem uma entrevista Muito boa Do Will Smith Que ele foi gravar Um filme E ele vira e fala Ah eu vou gravar Um filme de ação Vai ser Sense GI Vai ser igual Tom Cruise Não eu sou Tom Cruise Aí gravou o primeiro dia Ele Não Não sou Tom Cruise Não Põe um dublê Aqui no lugar Não Não estou aguentando Não Não quero isso pra mim Não Porque tem que gostar Muito de adrenalina Cara Tem que estar Muito afim disso E ele é apaixonado Ele tem Mais de oito licenças De voo É Ele é piloto Ele é Enfim Eu acho que eles vão Realmente gravar Eu acho que O oitavo Que acho que é a continuação Que vai ser o espaço Né Desse filme Não Mas aí ele vai estar Copiando Velozes Furiosos Aí vai estar Mais Velozes Furiosos Esse GI Graças a Deus Porque é um desastre Né Eu estava até vendo A entrevista Da Rebecca Ferguson Que ela falou Que quando ela Entrou na franquia Tem uma cena Que eles pulam Num prédio lá E tal Aí ele Não vai fazer a cena Eu comecei Não gente Vai fazer a cena Lá em cima Vamos fazer a cena Eles pulam Aí diz que Quando termina a cena Ele diz Bem-vindo É missão impossível Ele quase mata ela Não foi segurança dele Foi o O cara que comanda A equipe de ação Porque ele perguntou Para o cara Como é que eu faço Essa cena Aí eu quero falar Não, não dá para fazer Que é a cena do prédio Que ele tinha que ficar pendurado No prédio Na correia Alguém tinha que subir No prédio Não, mas eu quero fazer Essa cena Ele explicou Não, não dá para fazer Impossível Não, não Mas eu quero fazer Essa cena Então tá Você está demitido E aí você Ninguém fazia a cena Para trazer o cara Para ser o Comanda É isso O cara Ele enxerga E assim Eu vi uma entrevista Da equipe dele Que segurança É assim Não é opcional Ele não Ele gasta milhões Com seguranças Os caras tem que testar Tudo mil vezes Tem que estar tudo pronto Tem que ter o melhor cabo Tanto que esse filme Infelizmente Foi o mais caro De todas as missões Impossíveis Ele foi 291 mil É Não tá claro Se esse filme Custou isso Porque é parte 1 E parte 2 Se esse orçamento É para os dois filmes Ou realmente Só esse filme Custou isso Eu acho difícil Mas realmente Questão de segurança Esse filme Inclusive Ele estava sendo gravado Antes da pandemia Veio a pandemia Ele voltou a gravar Aquele áudio dele Dando um esporro Na galera Era lá Para usar a porra Da máscara Os filhos da puta Ele dando esporro Na galera É esse filme aqui E aí Veio o lançamento É Aí que tá Antes de a gente ir para o lançamento Deixa eu falar Eu tenho que falar aqui Que eu fiquei Assim A Vanessa Kirby Maravilhosa no filme Sabe Maravilhosa como Vamos dizer Também uma antagonista Mas agora A Haley Whetway Como A Grace Fazendo esse Esse papel De Dupla dinâmica Com ele A cena Do Que você falou Do carro Alterando entre ela Ela não sabe dirigir Não é um carro Não é um carro de top Não é um carro de linha Não é Bacana Não Meu carro tá escondido aqui Você tá esperando Vai pegar o carrão Não Pega o carro Mas foi aqui Porque é aquilo É o carro que vai conseguir Fugir no meio daquela cidade Na Europa Vamos dizer assim Aquelas duas pequenininhas Muito E ela E eu gostei demais Da química dos dois Funcionou muito Porque o tempo inteiro Um roubando o outro Passa batendo a carteira do outro Não sei o que E Fechou a porta do Fusca O tempo inteiro Calgema Aí vai para um lado Vai para o outro Aí a hora que o carro capota Ela tá na direção dela Não, não, não Dirige, cara Eu gostei demais Da química dos dois Funcionou demais Funcionou Um momento mais relaxante Já que é um filme muito longo 2 horas e 50 minutos É Eu acho que ela Ela é uma personagem Assim Que vem como aquela Vamos dizer assim Você desconfia dela Depois você gosta dela Depois você desconfia dela De novo Você fala Porra, ela vai trair ele Mas você entende A motivação dela Entendeu? Por que ela toma Aquela atitude no final De Trair ele Trair, não De De se Proteger Vamos dizer assim Então Ela meio que Você entende isso Eu gostei demais Da construção dela Nesse filme Funcionou muito bem E a química dos dois Eu acho que Funcionou muito bem A química dos dois Essa é a alma do filme Exato Funcionou demais Ali Assim, já tem a química Com os outros personagens Com a dupla lá Que trabalha com ele Desde os outros filmes Mas aqui a química Com ela Funcionou muito Muito, muito Ela tá muito bem Gostei demais Gostei demais Verdade Eu gosto muito Desse universo Missão Impossível Ele é confortável De assistir É, não Os dois amigos dele lá O tempo inteiro A química dos dois É Eu gosto demais Eu gosto demais Do Simon Pegg E do Vigy Reigns É, ele trabalha Como bastidor Bem Não é São espiões Eles garantem Que o que ele tem Que fazer Dê certo É O tempo inteiro Assim, no final Eles sempre estão discutindo Mas sempre estão tomando As decisões juntos Vamos no aeroporto Eles trabalham nos computadores Vira pra esquerda Vira pra direita É muito bacana É muito bacana Funciona demais Mas vamos lá Você chamou o lançamento Vamos pro lançamento Pra estreia Tilton Cruz Que vinha Eu acho que ele segurou Esse filme há um tempão Por causa da pandemia E tudo E eu acho que Eu acho que ele também Não queria bater de frente Com o próprio Top Gun Que foi um sucesso Um bilhão Então ele não quis bater Com o Top Gun Mas esse filme Meio que flopou Pelo orçamento dele Vários problemas O orçamento foi maior Porque atravessou a pandemia E lógico Isso acontecer Ele é o filme mais caro Ou o segundo filme mais caro Dos Missões Impossíveis E ele é a segunda Ou a terceira Pior bilheteria Da franquia Da franquia Porque ele bate Com os três primeiros filmes Que já não foram Tão grandiosos E caros Quanto esses agora Mas o problema está Eu acho que o problema está No marketing Não Na data de lançamento Nada O Tom Cruise Ele é assim Vamos falar Ele é um dos produtores Do filme Então ele também Tem uma dessas decisões Mas assim Ter batido ali Barbie Oppenheimer É claro Ninguém imagina Não vou dizer assim Ah, ninguém imaginava Esses caras Eles têm planilha lá Tem alguém que Eu acho que a Barbie sim Não tanto Mas Oppenheimer Não era uma aposta muito alta Mas assim Eu acho que os caras Têm ali Uma matemática ali Tipo, cara Se lançar agora Vai lançar em cima Desses dois filmes Vai dar ruim Mas o Nolan Não vinha de fase boa É Foi uma aposta Vamos dizer assim O Nolan Não vinha de fase boa É o meio do verão americano Que foi quando foi lançado Bem no meio do verão americano Então tinha tudo Para dar certo Porque não tinha Para dar todas as idades Tanto que ele lança antes Ele lançou uma semana antes Mas É aquilo Ele perdeu Para o hype Do Oppenheimer e Barbie O Barbie e Heimer ali Não teve como Foi inevitável O filme ficou apagado ali O que teve as piadas Sai direto de Barbie Vai ver o Oppenheimer Ele ficou muito Eu acho que se ele lança Talvez umas duas Ou três semanas antes Talvez tinha dado certo Porque eles quiseram Lançar ali na janela Do verão americano Do verão Que é as férias Lá nos Estados Unidos Onde a galera Vai para o cinema mesmo Mas sei lá Se ele lança Um pouquinho antes Pelo menos A bilheteria mundial Eu acho que ele tinha garantido Essa bilheteria internacional Acho que batia A aposta Passando a moto aí A aposta era 750 milhões Que é o que precisava bater Para dar uma respirada boa Mas isso serve de lição Porque tem a continuação Se o filme for bem No streaming E for bem Na venda Na própria venda Do streaming Com certeza O 2 vai bem É Assim Questão de história Eu acho que O público Seu satisfeito Eu acho que Olhando por fora É um bom filme Funciona E eu acho que O público A galera assistiu Mas eu acho que Realmente o filme Prejudicou Por causa da janela De lançamento Não tem como Não teve como Dois filmes Hypados O Barbie Era certeza Que ia arrebentar Na bilheteria O Oppenheimer Foi muito Num boca a boca Vamos dizer assim A galera assistiu E falou Vai assistir Que o filme é bom E aí foi E o Missão Ficou nessa Se ele lança Um pouquinho antes Ele tinha dado certo Ele teve 92 93% De aprovação Da crítica É Foi bom É um bom filme O filme não é ruim O filme é bom Essa parceria Do Tom Cruise Com Com Christopher McCree É uma parceria Já que vem acontecendo E vem dando certo Os caras Tem dado Eu acho que ele Até fez Não Ele não foi Ele que fez O Top Gun Não foi ele que fez Não Ele não fez Não Mas é uma parceria Que porra Eles já fizeram Ele escreveu O Top Gun Escreveu o Top Gun Mas aí Cara Já tem aí Deixa eu ver A direção Aqui Ele dirigiu Jack Risher E os dois Últimos Missões possíveis Nação Secreta E Efeito Fallout Jack Risher Ou Jack Driver Jack Risher Aquele que o Tom Cruise Próximo 30 segundos O telefone vai tocar E você vai ter que me soltar Entendeu Aí o telefone toca E os caras Realmente tem que soltar ele Eu não vi Esse filme é bacaninha Eu não vi a sequência Mas o primeiro filme é bom É bacaninha o filme É bacaninha O policial chega Prende ele Vai acontecer 30 segundos Vai acontecer isso Tá claro Jack Risher Claro Claro Confundi Confundi Jack Risher Mas já servi Sim Gosta Gosta desse filme E como o roteirista Ele escreveu Já estão há tempo Junto aí Tá lá em Operação Valkyria Que é um bom filme Inclusive Jack Risher Tem aí A Múmia Que o Tom Cruise Fez Toast É Tamo aí Os Tons Tá aí A parceria dos dois Tá funcionando Essa Múmia É pra não ser lembrada Não devia ter lembrada Estraiguei Mas é isso O que mais Papai Moura De Missão Impossível Não é isso Vamos pro segundo agora E o 7B É Mas é É uma pena Realmente É um filme Muito, muito bom Tem que ser assistido É mais um concorrente Ao Oscar Em algumas categorias Provavelmente E é muito bom Ver um Tom Cruise Ainda jovem Né Ele é mais velho Que você Viu Moura Mais novo Fisicamente Né O cara pulou De um prédio Pro outro Quebrou O pé Aí todo mundo Viu assim É legal né Atrás da câmera Falou Fudeu Ele quebrou o pé Ele continua sendo Ele sai andando Aí depois Ele terminou Quebrei o pé Quebrou mesmo Quebrei Ah então tá É isso O cara entrega né É pelo menos é isso Ele é um cara Que gosta do que faz Ele faz Ele Tem gente que quebra o pé E sai andando Tem gente que tá Indo ao banheiro Desesperado Com chikungunya Ficou sem gravar né Tom Cruz A gente conheceu A gente conversou Lá no outro podcast Lá Eu ainda tô lá Então Mas eu não posso falar A gente conversou Com o Sérgio Charlone Que foi o diretor Ele fez Diretor de fotografia Do Cidade de Deus E ele trabalhou Com Eu tava Não lembro se você tava Acho que você tava Assim nesse programa O Charlone Se eu perguntei 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 O Charlone Ele falou Ele trabalhou Com o Tom Cruz Acho que duas vezes Ele foi operador De câmera Do Top Gun Se eu não me engano Se eu não me engano Ele foi operador Do Tony Scott Operador de câmera E depois ele fez Aquele filme Que o Tom Cruz fez Aquele piloto de avião Contrabandista Alguma coisa assim E ele fala Que o Tom Cruz Era o primeiro a chegar No set Era o último a sair Na hora que o filme Foi pra ilha de edição Pra montar o filme Ele ia todo santo dia Lá pra ver Como é que tava Ele batia o ponto cedinho Pra ver como é que tá A montagem do filme Ele acompanhava Todos os detalhes Tintim por tintim Então assim Ele é muito dedicado Ele era muito criterioso Muito Vamos dizer assim As coisas tinham que estar Tudo certinho Mas ele é caprichoso Ele acompanhava tudo Ele gostava E trabalhava Vamos dizer assim Não era aquele ator Que gravei Cabei e fui embora Não Ele tava lá Ele tava em cima Acompanhando todo o processo Então Tom Cruz Tom Cruz É quase nosso amigo Que a gente conhece Quase Ai 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 Então é isso aí Falamos sobre Missão Impossível Papai Moro Quer falar mais alguma coisa? Não Pra mim Agora vamos pro próximo Vamos pro próximo Ficou interessante Vamos ver o que essa AI Essa inteligência artificial Vai fazer agora E é legal Saber que Por exemplo Tem você dois filmes Mas Se a gente corrigir Eu acho que tem histórico Esse foi um tropeço Não foi um erro Mas Cara Tem que ter mais Missão Impossível Ainda tem gás pra isso Ixi Tem gás demais Tem muito gás Tem gás aí pra Não dá Eu acho que o Tom Cruz Nem cogita Vamos fazer uma Fazer um Creed Vamos trocar o protagonista Se falar isso Acho que ele bate no carro Não sai fora É Fazer igual o Daniel Jones É Ele aguenta Acho que ele aguenta Mais uns cinco filmes Ele aguenta Viu Maraca Cinco Mais dez anos de filme Caramba Ficou muito feliz É muito feliz Que o cinema Ação Brukutu Esteja vivo ainda É O filme clássico O bom filme Sem ser essas franquias Que a gente está vendo Feliz que tenha dado certo Sem a tela verde No fundo Sem a tela verde No fundo Realmente os caras Andaram em cima do trem Comenta aí O que você achou Desse Missão Impossível O que você espera Da sequência Que é garantido Da parte dois O que você achou Não deixa de se inscrever Compartilhar Que fortifica demais Dá o joinha Que ajuda muito Então é isso aí Tudo de bom Abraços E bons filmes Bons filmes E bons filmes